É hora de economizar. Chegou a Mega Liquidação Nova. Só a Nova faz liquidação de verdade. As melhores marcas com até 70% de desconto. Tudo em até 10x sem juros no cartão. Vou repetir, 10x sem juros no cartão. É imperdível. Mega Liquidação Nova. Até 70% de desconto e 10x sem juros no cartão. Não perca. Vem pra Nova! Música